Força do coração. Todo um feedback de cenas. Depois vai fotografar lá dentro. E aproveita que eu tenho cá a roupa toda ainda, dá para fazer umas fotos. Agora tenho que puxar e prender conteúdos assim para quinze dias. Não são quinze dias, Max? É uma semana, né? Oito, não, dez, onze, doze, três, são cinco dias. E no final podíamos acabar com isso e pelo menos vamos todos nas redes sociais.